Oi, hoje eu vou apresentar pra vocês um produto mágico feito em casa com apenas dois produtinhos pra limpar o porcelanato. Eu acabei de fazer o teste, tá? Eu já comprei produtos de porcelanato que você compra no mercado, produtos prontos pra porcelanato. E não gostei. Agora eu fiz com esses dois e deu muito certo. Então eu vim passar pra vocês, tá? Como é que se faz? Você vai pegar 200ml de água, 100ml de álcool de qualquer marca e 10 gotinhas de detergente de coco misturado. Põe no borrifador, passa no seu piso e enxágua com pano úmido, torcendo o seu pano. Eu fiz isso duas vezes. Passei o pano com produto e dois enxáguas com pano úmido. Gasta muito pouco produto, tá? E o piso fica assim, ó. Maravilhoso. Deixe o seu like, deixe o seu joinha. Confira outras coisas que eu vou mostrar pra vocês, tá? Se inscreva no canal que sempre vai ter uma dica ótima pra você usar na sua casa aí. Obrigada. E aí E aí